Bom dia, pessoal. O motivo dessa reunião é que é o seguinte. A empresa, a partir de hoje, vai encerrar suas atividades. Como assim? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo de última hora? O que houve? Calma, calma, gente. Mantenham os ânimos. Porém, não vai ser demitido ninguém. Vai continuar o quadro de funcionários. Menos mal, né? Uma notícia boa, pelo menos. Estava até preocupada com as contas já. Não se preocupe. Hoje à tarde saberemos quem será o novo dono da empresa, ok? Mas quando será essa transição aqui na empresa? Porque chegou de última hora, né? Quero saber também. E outra, quem é o dono da empresa? Estou curiosa para saber agora. Estou atrasada. Bom dia, turma. Bom dia, senhora. Por favor, sente-se. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, se for para você, né, senhora? Você acaba de nos atrapalhar na nossa reunião importante. E ainda chega atrasada. Deixa eu te falar, você não errou de empresa, não? Aquela empresa de croche já está pedindo currículo. Deixa eu falar, volta para lá. A mesma porta que você vai ao centro. Pô, gente, Leise, eu ainda estou pedindo de acordo com a educação. Pode sentar aqui, não vamos lá para essas meninas? Desculpa, eu não queria atrapalhar a reunião de vocês, mas eu sou a nova funcionária. Então tá, né? Já atrapalhou demais. Deixa eu te ajudar a sentar, tá? Tá bom? Olha, pode sentar aqui. Fica à vontade. Eu não creio. Se ela quiser, ela pega. Ai, eu não creio. Laura, podemos terminar a reunião, por favor? Sim, claro. Tá bom. Olha, pessoal, aqui está a nova pauta. Os novos compromissos que o dono vai ter com nós aqui nessa empresa, viu? Novo dono. Por favor, vocês leiam atentamente, entendeu? E vejam o que vocês acham das propostas deles. Nós temos 15 minutos de intervalo. É o tempo que vocês dá para dar uma lindazinha básica nisso aí, viu? Ok? Com licença. E você não tem fila preferencial, tá? Vai ter que ser com todo mundo. Você pode me passar por último. Você quer que eu te ajude a ler? Vou entrar aqui, ó. E se você falar alguma coisa, vai ser aqui, ó, da próxima vez, tá bom? Coniscente. Para você não tem intervalo. Ah, porque eu vi essa mudança da empresa, já foi bem de última hora, né? Ai, eu não sei se vai funcionar assim, não. Estou sendo sincera logo de cara. Porque, nossa... Faz ideia. E aquela menina que chegou de última hora, que vergonha. Tô olhando a paciência, já. Tô olhando. Tô tão doida! Fazer isso com ela, deixa eu estudar. Ah, foi, ó. Opa. O que que é, gatinha? Tá achando ruim? De que ter mais respeito com ela. Você e duas, aliás. Porque desde a gente chegou na sua empresa, vocês estão de respeito. Ela não queria me machucar ela. Primeiro, que desde a hora que você chegou, não, gata. Porque ela chegou depois que você. E outra coisa. Você tá achando ruim, fica no lugar dela, filha. Porque meu pé tava aqui, eu estava aqui conversando. E outra. Tá fazendo tempestade no copo d'água, né? Porque é normal o idoso ter um déficit de atenção. Não prestou atenção, caiu. Acontece? Tem que ter mais respeito, tá? Preciso machucar ela. Tem que ter mais respeito. Então, morra de trabalho. Não tá na casa de vocês, não. Ui, ui, ui. Ainda não me falaram que você é a nova dona da empresa, gata. E deixa eu te falar, os incomodados daqui se mudam. Então, você tá incomodada com a velhinha aqui? Pega suas coisas, ó. Tchau. Porque a porta da rua é essa da gente da casa, tá bom, gata? E deixa eu te falar, vou perder meu tempo com... Parar de perder meu tempo, né? Com pouca coisa. E vou pra reunião, que é uma coisa que você deveria fazer. Vamos trabalhar. Acho que você tem que ir trabalhar, tá? Vocês estão aqui pra isso. Ai, desculpa. Eu não sei por que ela tá te tratando assim, tá? A primeira vez que você tá aqui, deve estar até... Nossa, eu tô decepcionada, mas a empresa não vai desse jeito, tá bom? Não se preocupa, tá? Obrigada por me ajudar, tá bom? Tá bom, não dá moral pra isso, não. Vamos também pra reunião, vamos? Vamos, vamos. Bem, pessoal. Estão todos aqui? Ainda falta alguém. Falta a dona Sheila. Cadê ela? Vamos estar aí. Atravadinho, como sempre, né? Ah, já está vindo. Olha, pessoal. Hoje conheceremos o novo dono da empresa, entendeu? Já já está chegando. Tá, mas ninguém me explicou o que essa mulher tá fazendo aqui dentro dessa empresa. Porque eu já perguntei, eu já tentei falar com ela, só que ela não me explica. Ninguém me explica. Eu quero saber o que ela tá fazendo aqui. Ou ela vai embora, ou então não tem como estar partida nesse negócio aqui, não. Olha, sinceramente, eu vou ter que concordar. Porque além dela não fazer o perfil da empresa, ainda chega atrasada, pinta e borda aqui dentro. No primeiro dia, imagina aqui pra frente. Não, não vai funcionar desse jeito. A gente faz um baixo assinado pra ela sair. Calma, gente. Ela foi selecionada agora, com esse novo dono. Então, cabe a ele saber se ela vai continuar na empresa ou não. Entenderam? Tá, mas quem foi escolher o patrão, sei lá, o novo dono da empresa, né? Na hora de escolher, foi bem péssimo. Porque eu acho que no mundo tem outras pessoas melhores, mas que essa daqui. Porque essa daqui não se encaixa no perfil da empresa nunca. Você tá falando de quem, moça? Dessazinha. Você só tá atrapalhando desde a hora que chegou. Porque a data atrasada chegou hoje. Hum, eu queria saber era como você conseguiu entrar aqui nessa empresa. Ser sincero pra você, eu não tenho ideia mesmo. São Luísa, que vergonha, hein? Você sabe o que tá acontecendo aqui na empresa, né? Que infelizmente, teve gasto demais, acabei tendo que vender a empresa, né? E você sabe quem é a dona da empresa agora? Essa daí que não é, né? Nunca precisou, é. Mas antes de antes, a dona da empresa é com ela, né? Você acha que você vai conseguir chegar em algum lugar do jeito que você é? Claro. A senhora fala ou eu falo? Pois é. Eu sou Sheila, dona Sheila, dona dessa empresa a partir de hoje. Não, como assim? Você, você não é a dona dessa empresa? Tem alguma câmera, né? Que tá brincando, é trolagem. É pegadinha. É pegadinha, certeza. Eu não sei entenderam isso. Sem condição. Isso mesmo. Desde que eu cheguei dentro dessa empresa, eu só vi humilhação. Não vi um companheirismo, um coleguismo. Uma falta de respeito. Eu não sei como vocês ainda conseguem estar dentro dessa empresa, sabia? Sheila, eu acho que essa foi a minha falha. Fica tempo demais com essas pessoas, porque olha isso. Só vergonha que vocês me passam, viu? É, com certeza. Sabe por quê? A empresa começa do início, lá da portaria, do faxineiro, da recepcionista, até a administração, até a sala do chefe. Tudo com respeito, humildade, carisma, proatividade. Sabe o que é isso? Mas tem que ver que a gente também não imaginava que logo ela poderia ser a dona da empresa, uma pessoa já de idade, sonsa desse jeito. Olha só, eu não esperava de verdade. Não tem como você imaginar assim de primeira. Que interessante, né? Então, quer dizer que se soubesse que era eu a dona da empresa, você me trataria diferente. Pois, pra te contar uma novidade, a gente começa com humildade e simplicidade no início, na portaria da empresa. Do faxineiro, da moça da copa, da cozinheira, da recepcionista, do gerente, até o topo do chefe, sabia? Então, minha filha, você tá totalmente errada. Aqui não é a empresa que você tem que trabalhar. Você deveria trabalhar em outra empresa, pois na minha empresa você não cabe. Tá, mas eu já entendi, por isso eu pedi desculpa pra se a hora e você poderia me dar uma chance. Sinto muito. Você não é o perfil que eu quero dentro da minha empresa. Pode passar na sua sala, pegar suas coisas e passar no RH, tá? E você, mocinha? Muito arrogante por meu gosto, tá? Menos, desce, tá? Pode deixar, vai ser diferente a partir de agora. Sinto muito. Você também não é o perfil da minha empresa que eu preciso. Como assim? Eu trabalho há anos aqui. Não me interessa, querida. Do início que eu cheguei dessa empresa, você foi me humilhando até agora. Não me interessa. Eu não quero pessoas que eu vou dentro da minha empresa. Não, mas eu te peço desculpas, se for o caso. Passe na sua sala, retire as suas coisas agora. Anda. Não quero. Vai embora. Tudo. E você, parabéns. Quero te agradecer, tá? Por ter me ajudado. E quero que você seja o meu braço direito de eu ter empresa. Tá bom? Sra. Luísio, eu quero te pedir um grande favor. Passe a selecionar melhor essas pessoas que vão entrar dentro da empresa, porque aqui somos uma empresa de família, de credibilidade, de respeito. E eu quero manter o meu nome, o nome da minha empresa, porque tem nome. Então eu quero manter isso. Tá bom? Também, senhora. E conto com o senhor. Tá? Sim. Obrigada. Negócio fechado? Negócio fechado. Obrigada, viu? E boa sorte. Licença. Nossa, desculpa a minha pássica aí. Eu vou pegar ela aqui rapidinho, tá? Boa sorte. Ah, sim. Eu tô indo pra uma entrevista de emprego agora e depois eu te ligo, tá? Tá bom. Oi, mocinha. Oi. Eu sei que não é muito, mas eu espero que te ajude de alguma forma. Não deixe o seu dinheiro assim muito exposto, não mora. Alguém pode passar, pegar. Tem muita gente mal nesse mundo. Eu vou deixar aqui pra você, pra você guardar direitinho. Nossa, moça. Muito obrigada. Sua atitude foi muito boa. Continue sempre assim. Por nada. Se cuida, tá? Tá bom. Se cuida também, moça. Tchau. Agora eu já vou porque eu tô atrasada. Olá, meninas. Bom dia. Tudo bom com vocês? Bom dia. Vocês que vieram pra entrevista, né? Sim. A dona Expedita já tá aguardando e eu vou só pedir ela pra descer, tá? Vocês aguardem aqui na sala. Pode entrar, por favor. Ai, garota. Boa sorte. Obrigada. E você vai precisar, viu? Porque nem currículo você tem. Pois é. Como é que você vai ter? Se a gente seguir em prédio da ideia? Como com uma pessoa dessa para quê? Pessoal, eu vou tá subindo pra chamar a dona Expedita e já desço, tá? Tá bom. Só um minuto, por favor. Tá. Deixa eu falar. Ai, que vergonha. Pode entrar dentro aqui. Por quê? Eu vi o anúncio na internet. Eu não tenho experiência ainda, então eu... Não, pela sua cara dá pra perceber que você não tem experiência nenhuma, né? Nem de vida. Você tem algum sonho, sei lá? Pois é, né? Tinha que ser na internet, né? Porque eu acho que seu currículo não chega nem aos pés do nosso. Nem é falando nada, não, mas... Vai nem correr que lá eu vou ter. Pois é, hein? Que vergonha uma menina dessa aqui. Bom dia, meninas. Bom dia, senhora. Bom, eu não tenho muito o que eu escolher, porque eu já tenho já a minha preferida, né? É claro que é eu, né? Ai, garota, dá licença. É claro que vai ser eu, porque eu falo três idiomas, senhorita. Porque eu falo francês, inglês e espanhol. Eu sou bem fluente, viu? E alguém te perguntou? Bom, moçinha, só você que não falou nada. É, porque eu nem trouxe currículo, eu não tenho experiência, meu primeiro emprego seria, né? Se eu tivesse condição de competir com elas. Então eu vou embora, já que não tem como eu competir, né? Bom, só um minuto, né? Pra ir embora, não. Eu não tô aqui escolhendo pro currículo, não. E a pessoa escolhida aqui pra mim é você. Como assim? A gente... Não. A gente é super ideal pra esse trabalho, não sei o que é isso. Calma aí. Esmeralda! Faz favor! Que minha filha preferida! Como assim? Essa criatura tava ali na esquina pedindo esmola agora, hein? É mentira isso daqui. Não é verdade, não. Não é possível. É que, mãe, esse foi o dinheiro que sobrou porque ela foi a única honesta comigo. Obrigada, filha. Bom, meninas, o que eu fiz aqui foi um teste. Mas eu vi que vocês duas não têm honestidade. E gostam muito, sabe de quê? De humilhar as pessoas. Principalmente com essa doninha aqui. Então, na verdade, eu escolhi ela pra ser meu braço direito. Jônata, por favor, coloca essas duas na rua, fora da minha casa. Não quero nem ver a cara de vocês duas. Como assim? Eu já trabalhei nessa área. Eu já cuidei dessas criaturas. Eu sei como que cuida. E você tá escolhendo essa daqui que não tem nem perfil. Para, né, moça? Deixa eu te falar. Eu tenho que ficar cuidando dessa criança porque essa daqui nem um currículo tem. Você teve coragem de pegar o dinheiro de uma cega. Imagine fazer outras coisas. Por favor, se a retirar da minha casa. Jônata, por favor, pega essas duas criaturas aqui que já tá, ó. A senhora que eu não teve noção, né? Usar uma criança pra fingir que é cega. Para, né? Você ainda tá com gracia? Muito bem da parte da senhora. Fora da minha casa. Não vai ficar assim as coisas, tá? Bora as duas. Vocês duas. Vamos, vamos. Bora. Vamos? Ah, uma coisa. Vocês estão achando que vão sair assim tranquilamente? Me dê o dinheiro aí de volta, por gentileza? O dinheiro que vocês pegaram da menina. Não me recordem. Vamos. Ou eu vou ter que chamar a polícia? Ai, cara. Que... Bora? Te odeio. Só porque eu saí do cara, tá? Abusadinhas ainda, hein? Você viu como aquela menina atrevida? Vamos pedir o dinheiro. Obrigada. Daquelas duas sem vergonhas, né? Eu tô chocada. Então, como eu tava te falando, você viu? Ainda queria estar certa. Fazendo uma coisa dessa com uma criança. Você não imaginava uma coisa dessas. Uma situação horrorosa. Você viu? Arrogante. Querendo fazer uma coisa dessa com uma criança. Ainda queria ter razão. Mas, por uma parte, eu tô bem feliz. Ter conseguido arrumar você, uma pessoa honesta, pra cuidar da minha filha maravilhosa. E de hoje por diante, você faz parte da família. Aceita? Claro, vai ser um prazer. Eu amei ela, mamãe. Ui, que bom, filha. Ei, pode parar aí, ó. Desce do carro. Bora, vai, desce do carro rápido. Seu policial, os documentos tá aqui. Tá tudo certinho. Ninguém tá te perguntando nada aqui, não. A gente falou pra você descer do carro. Você não escutou, não? Anda logo, rapaz. Desce do carro logo. Rápido. Vai! Anda logo. Bora, bora. Anda, rapaz. Anda logo. Desce. Vai pra trás do carro lá, ó. Anda. Abre suas pernas. Anda. Mas... Não vai ter nada demais aqui, não. Isso é o guarda. Cala a boca. Revista ele aí, ó. Que esse carro tá muito suspeito. Deve ter alguma coisa aí. Não. Fica calado aí, rapaz. O que é isso aqui? Olha o tanto de dinheiro, cara. O que é isso? Olha. Sabia que tava suspeito isso aqui. Dinheiro sujo, né, malandro? Bora, vai. Liga pra chefe aí, por favor. Segura aqui. Tá preso. Vamos pra trás. Bora, rápido. Tá pensando que dinheiro fácil não vai fácil, né? Não, não. Você só tá pensando, né? Você só tá pensando isso. Não. Não? Não o quê, rapaz? Fica calado na sua aí. Você não tem nada pra falar aqui, não. Você tá aqui perto. Já tá chegando. Beleza. Bora, vira aqui pra frente. Anda logo. Anda, fica quieto aqui. Quem tá mandando você sair, rapaz? Bora, abre essa boca aí. Anda. Abre. Vai ficar calado aqui, tá entendendo? Não tem nada de um rum rum, não. Bora. Vira pra cá e fica quieto aqui. Fica quieto aí. Pera aí, rapidão. Tá pensando que isso compensa, né? Bora, abre aqui. Olha isso. Deve ser tudo contra bando. É, na certa. Que coisa boa. Agora a chefe vai ter nos promover. Bora, encosta aí. Falando nisso, ela já tá chegando ali, ó. Boa tarde, rapazes. Boa tarde, capitão. Boa tarde, capitão. E aí, cadê o rapaz aí que vocês falaram que tá contrabandeando? Então, capitão, ele tá ali atrás, já tá detido. E olha isso aqui. A gente revistou o porta-malas, revistou ele e achou esse dinheiro aí com ele. Muito bom. Ó, tão merecendo até uma promoção. É claro, né? Não sei. Agora eu quero ver se vai compensar essa promoção de vocês. Cadê o cara? Vamos lá, pra você ver o tanto de coisa. Aqui, capitão. Esse meliante aqui, ó. Então é você que tá dando trabalho pra gente? Sim. Pai, pai, pai. Como assim, pai? O que que tá acontecendo aqui? Pai, é... Como assim? É porque... Ele quer o menino. O dinheiro tava no bolso dele aí, a gente pegou e vinha esse tanto de produto aí. É meu pai sim, caramba. Como é que vocês falam de uma coisa dessa? Que produto, dá licença, pai. Mas ele não quis explicar. Isso aqui é a minha mudança. Vocês não sabem que eu acabei de mudar pra cá? Como é que a gente adivinhar? Olha meu nome aqui. Você não revistou isso aqui direito, não? Vocês são cegos pra chegar onde chegou? Por acaso vocês não deixaram ele se explicar? Vai tirar a nogema do meu pai que agora... A gente deixou, mas ele não quis falar nada. Minha filha, eu tentei explicar, eu tentei falar, mas eles não quiseram me escutar. Foram logo amordaçando minha boca. Que absurdo que é esse? Vocês acham que o cidadão também não tem direito de se explicar, rapaz? Como que vocês fazem uma coisa dessa? Vocês acham que só porque vocês é policial, vocês não precisam seguir a lei? Rapaz, antes de vocês colocar a algema na pessoa, ou fazer qualquer apreensão aqui, ó... Que até meu nome tava aqui bem fácil pra vocês lerem... Vocês têm que seguir regras. E sabe aquela promoçãozinha que eu ia dar pra vocês? Considera uma demissão. Vocês estão fora da polícia. Já passa no batalhão, entrega as coisas de vocês, distintivo, arma, e vocês estão fora. Eu quero fora do meu batalhão, policialzinho, igual vocês. Ô meu filho, não faz isso não. Presta atenção, a vida tá tão difícil. Olha o que aconteceu com vocês. Vocês perderam emprego por coisa pouca. Não faz mais isso não. Deixa o cidadão falar, deixa se explicar. Não deixa essas coisas acontecerem não. Não caça confusão, não caça briga por aí não, moço. Recolhe as coisas agora e vaza da minha frente. Vaza, vai! Ô papai, desculpa papai por tudo isso, viu? Ai amiga, com certeza essa vaga já é minha. Ah, com certeza amiga, competente do jeito que a gente é. Mas é só uma, então é minha. Isso aí. Deve ter tomado alguma substância. Ai que nojo. Nossa, você tá fedendo, viu? Não, mas ela tá até arrumadinha, né? Pega esse dinheiro que tá aí no chão. Será que a gente pode fazer isso? Ai, ela tá desmaiada. Tá no chão, né gente? Nossa, que vergonha uma mulher. Faltou. Faltou mulher, pega. Que vergonha, é uma mulher nova dessa amiga? Ah, deixa que eu pego, eu preciso mais. Ai, que nojo. Vamos ver se o próximo tem um coração bom, né? Igual essas mulheres, né? Gente, e essa mulher aqui? E esse tanto de dinheiro? Será que ela tá dormindo? Vou guardar esse dinheiro dela, senão o pessoal vai acabar pegando. E é dinheiro demais. Moça, acorda. Moça. Vou ligar pra ambulância. Vê o que que tá acontecendo. Calma, moço. Eu tô bem. Você tá bem? Tô sim. Você é uma pessoa bem ocupada pelo que eu tô vendo. Mas por que que você tá aqui jogada assim? Não, tô só descansando. Não, pode seguir seu caminho. Tá tudo bem mesmo? Sim. Sério? Sim. Você é uma pessoa bem ocupada pelo que eu tô vendo. Eu tô atrasado pra uma entrevista. Pode ir. Não? Tu vai precisar de nada? Não. Tem certeza? Sim, tô bem. Obrigada, tá? Nossa, que susto, moça. Sucesso pra você. Tá bom, obrigado, tá? Se cuida. Bom dia, moça. Tão perdidas? Onde é que fica a sala pra gente poder fazer a entrevista? Ah, vocês que são as engenheiras? Ué, amiga. Você sabe o que que é isso? Tá vendo a nossa vestimenta? Porque pela sua vestimenta, eu acho que parece mais um padrão de rua, né? Que incrível, é recolhido. Como que você consegue trabalhar aqui? Você fala. Eu sou muito esforçado, moça. E eu também quero estudar, quero crescer. E eu vou ter também dinheiro igual vocês um dia. Você não vai passar deslifador de rua, né? Amiguinho, porque, nossa, olha essa barba sua, parece que vem da época das cavernas. Ah, não, pelo amor, né? Para. Vai ter que se esforçar demais, tá? Demais. Olha, moça, já tá bom, precisa me catar assim, não. É a sala de entrevista que vocês querem ir, né? Então tá bom, só seguir aqui reto, vira à direita, e é isso. Nossa, meninas grossas. Bom dia, senhor, tudo bom? Opa, bom dia. Não tô assim muito bem, não, porque acabou passando as moças aqui, não é muito bacana, e hoje o dia tá difícil pra mim, sabe? Nossa, eu entendo. Mas você nem tem nada a ver com meus problemas, pode falar. Tá, desculpa. Eu vim pra uma entrevista, aí eu tô querendo informação, porque eu tô rodando aqui, não tô conseguindo achar a sala. Ah, você também é do engenheiro? Isso. Nossa, que bacana, hein? Gostei. É só li, ó, vai reto, vira à direita a próxima. Ah, tá certo. Então, muito obrigado, bom trabalho pra você. Obrigado, boa sorte, viu? Obrigado. Tô ansiosa pra começar logo essa entrevista. Nossa, amiga, será que aquele rapaz ali vai concorrer a vaga ou acho que é de faxineiro? Não, eu entendo, ele tá arrumadinho, hein? Mas ou menos, o sapato dele não tá combinando com o louco, convenhamos. É, é verdade. Eu acho que ele tá concorrendo com o rapazinho lá fora. É, e também ele não tá com equipamento de segurança. Certeza. Ah, eu acho que não, viu? Vamos beber um pouquinho desse café e vamos ver, né, que eu acho que... Ai, café ruim. Ai, tá ruim. Moça, por favor. Então, qual o seu nome? Bárbara. Bárbara? Sim. Bom, Bárbara, primeiro eu quero te agradecer por esse café que tá muito bom, tá? Muito gostoso mesmo. Por nada, eu estou aqui pra te servir mesmo. Ah, obrigada. Servir vocês, né? Outra? Sabia que eu tô super feliz por essa vaga. Moça, por favor, eu tô te chamando. E... Ai, vai lá mesmo, né? Porque... Depois a gente conversa, tá bom? Tá, desculpa, tá. Vou lá, rapidinho. Que incompetência, né? Pois não. Seu café tá horrível. Não tá horrível. Não, não dou conta de tomar isso. Como que você consegue fazer um café desse? Você quer que eu vou lá na cozinha de se ensinar? Se vocês preferirem, eu posso fazer outro. Ah, não, eu já perdi até a vontade. Mas o dia que você quiser aprender, você chama a gente pra se ensinar, porque esse aí... A gente é bem melhor que você. Desculpa, eu vou fazer outro. Tá. Hum, você veio só concorrer a válido de segurança, né? É, porque a gente tá concorrendo pra engenheiro civil. É, eu também, amor. E você? Sim, eu tô aqui pela mesma vaga que você. E seu equipamento de segurança? Oi, pessoal, tudo bem? Olha, eu vim aqui pedir desculpas pra vocês. Tivemos um pequeno atraso, mas a Jeff mandou avisar que ela já tá chegando, tá bom? Inclusive, leva ele com você, que eu acho que ele veio concorrer à válido de serviços gerais, viu? Então, senhorita, eu estou aqui pela mesma vaga que você. E pra mim também não teria nenhum problema se fosse em questão de serviços gerais. Pra mim, serviços, trabalho, é o mesmo. Então, não teria problema quanto a isso. É, você está mais pra serviços gerais. Olha, até deu certo. A dupla... E o problema aqui não é com trabalho, não. É com você mesmo, porque você não faz o título desse tempo, afinal. Não, tudo bem. Não tem problema. Eu acho que quem vai definir, né, e decidir quem vai ficar com a vaga é a droga da CCC. Se você, meu amigo, quer se beneficiar pela informação e por... Já sabe tão tempo, quer se passar pela gente a informação. Imagina, por nada. Enfim, a patua tá chegando e eu vou botar lá pro serviço. Boa sorte aí. Obrigada. Olha lá, amiga. Acha mesmo que se colocar esse blazer por cima vai mudar alguma coisa. Agora o look ficou completo. Que vergonha. Ai, que vergonha. Boa tarde. Boa tarde. Analisei o currículo de vocês. Vocês são pessoas aptas a trabalhar na minha empresa. Porém, aqui na minha empresa eu priorizo a honestidade. Porventura, aconteceu alguma coisa quando você estava vindo? Alguma coisa diferente, anormal? Não, senhora, não me recordo, não? Não. Não, nada. Então, senhora, me lembrando bem, no momento que eu estava a caminho da empresa, tinha uma moça caída no chão e eu fiquei até preocupado com ela, tentei ajudar. E muito dinheiro, assim, ao lado. E eu peguei, guardei. Só que eu pensando que ela estava dormindo, ela estava desmaiada. E eu fui ligar pra ambulância. Mas aí ela acordou e disse que estava tudo bem. Por isso eu cheguei até um pouco atrasada aqui. Parabéns pela sua atitude. Mostra que você tem um bom coração. Já vocês realmente não lembram se aconteceu alguma coisa diferente? Que eu me lembre, não. Você lembra? Não, não me recordo de nada. Sem se informar, senhoritas. Porém, peguei uma peça da senhora e nele também. Porém, ele mostrou uma atitude muito nobre. Já vocês não pegaram todo o dinheiro. Como assim? Que dinheiro? Eu não me lembro de nada. Acho que a senhora está meio... Ela é da cuca. Nossa, além de ser sem caráter você, que mentirosa, aquela mulher que estava lá deitada no chão era isso. Então, se você viu tudo isso, você deve ter visto também que quem pegou todo o dinheiro foi ela. Eu vou apenas pegar de você. Quer saber? Eu não preciso disso aqui não, ó. Tudo. Eu não preciso nem dessa vaga de emprego. Então, eu continuo concorrendo à vaga de emprego, né? Tenho decência, senhorita. Tem que seja um pouco, tá? Eu irei contratar você, muito menos ela. Vocês duas são farinha do mesmo saco. De uma pessoa necessitada ali de ajuda, vocês não fizeram nenhum pra ajudar ela. Já o senhor não. O senhor me mostrou ser uma pessoa honesta, honrada, porque não pegou o dinheiro e ainda por cima ligou pra ajudar. Parabéns pela sua atitude. Nossa, eu fico muito feliz, inclusive, por ter te ajudado, né? E aqui o seu dinheiro, senhora. Muito obrigada. Já as senhoras estão convidadas a ser retirada da minha empresa, porque pessoas como vocês não merecem trabalhar na minha empresa e nem em outra. Irei comunicar a todos os investidores, todos os meus amigos, para eu não contratar vocês. Você está contratado. Levanta, pega na minha mão. Vocês podem se retirar, dá licença. Eu estou esperando. Precisa mais que eu, tá? Precisa mesmo, porque você é seca, não tem alma e nem coração. Parabéns. Nossa senhora, eu fico muito feliz e garanto que você não vai se arrepender. Seja bem-vindo. Muito obrigado mesmo. Me acompanhe nessa história e tente não se emocionar. Vocês estão vendo essa casa aqui atrás? Ela foi construída há 40 anos atrás. Vocês estão achando ela bem simples, né? Mas já foi bem pior. Construída barro sobre barro, fazendo um perigo enorme para pessoas que moram lá dentro. O João e a Dona Maria. O João, o que falar do João, né? O menino lindo, do sorriso encantador, super inteligente, apesar de ter nascido com deficiência física. E por esse motivo, a Dona Maria, há 40 anos, trabalha fortemente para sustentar a ele e a sua casa. Uma mãe solteira, forte, determinada. A Dona Maria, ela me incentiva muito. A história de vida dela, gente, é o que me dá mais força cada dia que passa. Pois há 40 anos, ela lava, passa, entrega cada roupa em cada lugar que ela pega. A Dona Maria é um exemplo de uma mulher forte, de uma guerreira. De uma mãe que, apesar de toda dificuldade, nunca desistiu. Pelo contrário, ela sempre anda com um sorriso lindo no rosto. Com um brilho no olhar que faz duvidar de cada coisa que ela já passou na vida dela. E eu não sei se vocês já sabem, né? Mas a Dona Maria é minha mãe. Eu saí daqui há 10 anos atrás para estudar, trabalhar, com a promessa que ia ser alguém na vida. Ela acha que eu sou assim hoje por conta do que eu vivi lá fora, né? Na grande São Paulo. Mas não. Eu só sou assim graças a ela. E vocês querem ver como essa história vai terminar? Vem comigo. Oi, família. Oi, família. Que felicidade. Ai, que bom te ver. Ai, mãe, que saudade. Ai, eu falei que ia voltar, não falei? Sim, minha filha. Eu não sei, irmão. Tá tão lindo. Tão lindo, irmão. Ai, minha filha. Como você tá tão diferente. Quantos anos eu não te vejo. Tá tão lindo. Mas olha, bora parar de emoção, que a gente tem muito mais coisa para chorar para frente. Olha só, tem 10 anos que eu saí daqui, eu prometi que ia voltar diferente e eu voltei. Eu tenho uma grande surpresa para a senhora. Mas antes eu vou precisar fechar seus olhos. Posso brindar? Posso pegar uma roupa? Pode. Fecha os olhos. Vira um pouquinho, deixa eu colocar na senhora. Deixa eu pegar a sua tiara. Tá amarrado? Vamos lá comigo? Você, ó. Vamos. Peraí, deixa eu te levar, irmão. Segura aqui, ó, mãe. Isso. Só mais um pouquinho. Cuidado, mãe. Pronto. Parou. A senhora tá preparada? Tá? Pode tirar, deixa eu te ajudar aqui. Pode abrir o olho. Sabe qual casa é essa, mãe? Essa é a sua casa agora. Nossa casa. Sério? Gostou, irmão? Vocês merecem tudo de melhor que esse mundo pode oferecer. Tudo, tudo, tudo. O que depender de mim, eu vou dar a melhor da vida para vocês sempre, mãe. Sempre, sempre, sempre. Vamos entrar? Vamos. 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 Você vai poder ter seu quarto, minha filha. Em quarto todo adaptado para você, irmão. Todo. Deixa eu te ajudar aqui. E aí, mulher? Amor, eu tava te esperando. Hum. Eu tenho uma boa notícia pra você. É. Sabe aquele barzinho que abriu ali na esquina? É. Eles tão precisando de um cover. E esse cover pode ser uma pessoa sem experiência. Eu. Entendeu? Então, assim, sabe que tem um sonho de cantar desde pequena. Então, eu acho que te podia aproveitar pra, sabe? Eu ir lá esse final de semana, me apresentar. De repente... Ah, cadê a janta? A janta? Tem tempo que eu comei. Eu vou fazer assim que eu terminar aqui, que tinha muita coisa pra fazer hoje. Você só fica cuidando da casa e você não conseguiu fazer as suas coisas e a minha janta. Mas, amor, é porque tem muita coisa pra fazer hoje. Você não tá entendendo a bagunça que você deixou sua casa aqui cedo. Eu tô vendo você viajando e quando você tá viajando, você podia ter ralado, ó. Viajando? Como assim viajando, amor? Você tá sonhando acordada, Débora. Isso aí é sonho de escola. Acabou já. Você acordou pra vida. Não tem mais isso. Chega. É você na sua casa com as suas responsabilidades com o seu marido. E a minha janta, que, aliás, não é muito gostosa, que ainda nem tá pronta. Nossa, que horror. Mas também não é pra tanto. Essa é a sua boa notícia? Papo de showzinho? Não, mulher. Vai fazer as suas coisas que é o que você sabe fazer. Tá bom, desculpa. Eu vou terminar a sua janta assim que eu vou terminar aqui. Ah, tá, viu? Você não faz comprar comida de novo hoje, não? Porque a gente já estourou o cartão por causa da sua má comida. Amiga! Oi! Amiga, eu vim te falar que eu tô muito contente, muito ansiosa pro seu show. Ai, amiga, sinceramente, eu não tô muito animada, não. Na verdade, eu nem vou fazer show mais. Por que, amiga? É porque eu conversei com o meu marido e ele me deu um choque de realidade, sabe? Eu acho que eu tava meio aérea quando a gente decidiu. Olha, vem cá. Senta aqui do meu lado e deixa eu te falar uma coisa. O que que o seu marido tem a ver com o sonho seu? Ai, amiga, é porque agora que eu sou dona de casa, sabe? Eu acho que ele tem razão. Eu não tenho mais que ficar procurando o sonho de infância, sabe? Ai, amiga, sabe o que que é isso? Balena, ele quer muito encher a sua cabeça. É um sonho. E não é porque você é dona de casa que você não pode fazer as coisas que você gosta, não, pia. Eu não sei se é a gente brigar, porque a gente já brigou uma vez por causa disso. Eu não quero mais, sabe, ficar trazendo intriga pro meu casamento. Ah, amiga, mas você prefere ser uma cantora famosa, ganhando muito dinheiro, divorciada, ou uma dona de casa, fuleira, com o marido top, com a ainda por cima, né, fia? Não, vamos animar, vamos parar com esse desânimo aí por conta do seu marido, né? Só você mesmo pra mudar meu humor assim do nada. Você acha que eu vou, então? Com certeza, você tá perdendo tempo. E outra, se ele chegar em você falando qualquer coisa, deixa ele falar sozinho, não responde não, porque é o seu sonho, e de sonho a gente não desiste. Tá bom? Então, depois dessa, a gente vai sim, vamos atrás do look, porque a gente tá em cima do dia e não planejou nada ainda. Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou pra casa e vou tirar essa roupa, vou ver se consigo outra roupa, para nós podermos arrumar já, fia, porque tá tarde já, o tempo já era pra estar tudo pronto. Vamos, vamos. Então, tchau. 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 Não demora, tá? Tá bom. Você não sabe a maior, Roberta, ele tá com outra namorada. Mentira. Que roupa é essa aí? É a roupa que eu tô organizando pra eu cantar no final de semana. Cantar? É. Eu decidi que eu vou sim. Eu não vou ter nada pra fazer nesse final de semana, então é igual eu te falei, surgiu uma vaga, então eu decidi que eu vou arriscar. Decidiu que você vai arriscar e quem vai cuidar da minha janta? No dia eu vou deixar tudo pronto, eu vou deixar o almoço e você esquenta. Vai, vai. Você dobrou as roupas aí, porque da última vez tava uma maior bagunça. Não se preocupe com isso, lá tem chão ainda. São dois dias daqui até lá. São dois dias. Tá, você passou a vassoura na casa. Pegou a correspondência? Você tá cuidando das coisas? Eu já falei pra você não se preocupar com isso. O importante é que sábado eu vou. Você vai? Eu já disse que você não vai a lugar nenhum. Você não pode pedir. Você vai desobedição. Eu sou seu marido. Eu sei o que é melhor pra você. Você não pode pedir esse meu sonho. Eu já falei pra você que eu vou com ou sem a sua autorização. Quais que são as suas roupas favoritas aí? Essas que você vai usar pro show, né? É, eu tô pensando em usar elas. Qual? Tô vendo qual que combina mais com a minha carteira. Qual que você gosta mais? Não sei ainda. Acho que eu gosto mais dessas. Tô vendo qual que vai combinar mais. Qual a carteira, né? Tá com todos os seus documentos e o dinheiro que você vai usar pra ir pra lá, né? Tá, por quê? Que que é isso? Você vai ficar aí até o mandar. Vai ver esse prejuízo e obedece seu marido, viu? Ou melhor, eu vou dar uma volta e eu espero não te ver aqui de novo. Viu? Porque senão o negócio vai ficar feio. Eu tô levando... Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma apresentação inédita pra vocês. Uma participação mais que especial. E é com muita alegria que eu tenho a honra de apresentar pra vocês Débora Scarlett. Olha, amiga. Já tá chamando você. Vai lá. Que nervosa. Que nervosa. Deixa isso levar pra lá. É seu sonho. Bora, vai. Bora, 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 bora. Bora. É um prazer tê-la aqui conosco, Débora. Fique à vontade, o palco é seu. Muito obrigada. É a minha primeira vez aqui, então me desculpem a timidez. Eu tenho um sonho de estar aqui desde que eu era uma garotinha. Então, muito obrigada a todos que contribuíram pra isso. E vamos lá, pessoal. Débora! Débora, o que você tá fazendo aqui, amor? Vestida desse jeito, na frente dessas pessoas. O que você tá fazendo aqui? Eu vim buscar minha mulher. A minha mulher. Sua nada. Você trata ela como lixo. Débora. Lixo nada. Ela é minha mulher. E em briga de marido e mulher, ninguém se mete, viu? Você fica calado. Débora, o que tá acontecendo aqui, Débora? Só um minuto, pessoal. A gente vai resolver. E quem é você? Ele é você. Quem é você dela? Quem é você dela? Eu sou a melhor amiga dela. Ah, é você que tá colocando essas ideazinhas na cabeça dela, né? Ideazinha não. Isso é o sonho dela. Só um minuto, pessoal. A Débora tem que decidir isso. Débora, o que você quer? Você quer continuar com a gente, realizando o teu sonho pra todo este público? Ou você quer voltar com o seu esposo, que eu não sei de onde ele saiu, e acabar com o seu sonho? Você tem que decidir, Débora. Decida. Eu... Sua casa tá te esperando e o seu marido também, viu, Débora? Amiga, não faça isso com o seu sonho. Eu... Desculpa. Débora! Tá, meu querido. Ó, você já entendeu. Então, bora. Então, Débora, primeiramente eu quero te agradecer, tá? Agradecer por esse belo espetáculo, esse grande show que você proporcionou pra nós nesta noite, tá? Você tá de parabéns. E aproveitando este momento incrível, eu gostaria muito de te fazer um convite. Quero muito que você possa ficar conosco e que possamos fechar uma parceria, um contrato com você sendo a principal dos nossos shows. Tá? Eu quero que você seja a estrela dessa casa. Você aceita? Eu não sei nem o que falar. É claro que eu aceito. Nossa, então eu fico muito feliz. Também quero te agradecer por ter trago essa estrela pra nós, tá? É uma honra. E é isso, Débora. Muito obrigado. Só tenho que agradecer até mesmo pelos entrevistas, né? Mas tá tudo bem. Então, assim, ó. Seja muito bem-vinda. Parabéns. Foi um belo show. Tá? Eu amei a sua voz. Eu falei que você conseguiria. Eu falei. Então é isso, tá? Então você já pode passar lá no RH e a gente já pode estar assinando o contrato. Ok. Obrigada. Seja muito bem-vinda, tá? Eu que agradeço a sua presença e o seu grande show. Tá? Obrigado a vocês. Com certeza. Eu falei pra você que você ia conseguir e que não precisava ter mais de ser daquele marido. Nem tem nem como eu falar que era teu. Passado, passado. Vamos olhar pra frente. Tem que te agradecer por tudo. Agora vamos lá? Oi, boa tarde. Olá, tudo bem? Oi, boa tarde. Moça, você trabalha com bolo? Um bolo? Mas se eu queria pra agora, porque a gente trabalha só por encomenda, tá bom? Uai, mas aqui não é uma padaria que tem que ter bolo à pronta entrega. Olha, minha flor, a gente até trabalhava com pronta entrega, né? Mas infelizmente a gente começou a ter muito prejuízo. A gente fazia, deixava bolo pro outro dia, dava até uma promoção. Só que não vendia. Então, se não for por encomenda, a gente não vende mais. Mas olha só, a gente tem bastante variedade, tem bastante salgado, como você pode ver. Tem uns pãos aqui do lado. Você não quer mais nada além disso? Não, eu quero o bolo à pronta entrega com o tema da copa, porque eu quero levar pro meu marido, que ele vai fazer aniversário agora, esse mês. Olha só, você tá querendo um bolo de aniversário com o tema da copa pro seu marido de aniversário hoje. É a pronta entrega. Você acha mesmo que eu ia ter esse bolo todo arrumado aqui e é a pronta entrega? Como? Minha querida, não tem como não. Mas se você quiser, eu posso estar encomendando e até o final da tarde eu te entrego, pode ser? E eu tenho outra escolha? Não tem, né? O dia vai ter que ser esperar mesmo. Ah, então, você quer essa encomenda? Até que horas você consegue me entregar esse bolo? Olha, agora são 5h18, eu acredito que umas 7h30, 8h da noite dá, pode ser? Não, não tem tempo pra isso, é muita coisa. Não tem como esperar, você não consegue ser mais apressado um pouco, colocar eu como prioridade? Oh, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso fazer o bolo, colocar o bolo no forno, esperar esfriar, montar o bolo. E quando a gente monta o bolo e não deixa ele dentro da geladeira, ele derrete, ele desmancha. Então eu tenho o tempo certo, eu já vou fazer a loucura de fazer o bolo pra você, arrumar pra você no tempo certo, sabe? Pra te entregar até as, o que é? Eu falei 7h30? 7h30, no máximo 8h da noite. E se você queria um pouco mais com antecedência, era só você ler no dia anterior, chegar aqui no dia anterior, que a gente ia resolver isso tranquilamente. Mas se você tem uma padaria, inclusive você teria que ter uns bolos aqui pra gente poder levar, né? Mas tudo bem, quanto que ficaria esse bolo? Então, o quilo, de quantos quilos você quer? Ah, média 2kg. 2kg? Tá 70 reais o quilo. Então 2kg, deixa eu dar uma olhada, 70 reais... Algum problema? 70 reais o quilo. Sim, 140 os 2kg. Isso tá fora do normal. 70 reais o quilo do bolo. Pra entregar daqui 7,5. Você quer um bolo simples ou um bolo de aniversário bem armado? Eu quero um bolo de aniversário com tema da Copa, como eu comentei com você. Mas 140 reais. Você acha que você acha um bolo desse, com tema da Copa, ainda mais em cima da Copa, como nós estamos, né? Você falou? Sim, acho. Inclusive tem uma amiga da minha vizinha que faz até mais barato, porque 140 reais um bolo? Não, não tem cabimento isso, não. Caríssimo, caríssimo. E ainda demorar pra entregar. Então, fora do normal. É, então já que você acha que é mais barato, pode ir nela, mas antes... Deixa eu te falar uma coisa. É, eu tô gastando meu tempo aqui com você, né? Além disso, eu perco meu tempo. Perco não. Eu invisto o meu tempo pra fazer o bolo. Um bolo gostoso pra você. Eu gasto com... Vamos colocar na ponta do lápis, tá bom? Com farinha. Ovo. Leite. E eu acho que você sabe que não tá nada barato, né? O que mais? É, cobertura. Chocolate. Leite condensado. Creme de leite. E vários outros ingredientes que vocês... Ah, manteiga. Esqueci da manteiga, né? Que tá muito caro também. Além disso, tem o meu tempo, tem o forno, o gás que eu gasto, né? O meu tempo, minha querida, é o mais precioso nisso tudo. Porque eu faço tudo pensando em você. A encomenda é cada detalhezinho. Quem escolhe é você, entendeu? Então, eu acho que isso tudo por 140... Peraí. Eu tenho que ir, qual que é o preço também, né? E somar pra ver se vai dar certo. Eu acho que toda lei do empreendedor, a gente tem que pegar todo o valor que ficou, somar por três. Três vezes, né? Aí é o nosso lucro. Se eu fosse colocar, ia ficar 180 reais. Mas como é que eu faço com meus clientes? Eu faço por 140 o quilo. Então, se desse jeito não ficar bom pra você, que inclusive, eu que faço comida, né? Tudo certinho, eu tenho que ter muita responsabilidade. Porque qualquer coisa que acontecer com vocês, depois que vocês comerem, a responsabilidade é minha. Então, somando isso tudo, sim, o meu bolo é apenas 140 reais. É, né? Depois dessa aula que eu tive... Pode fazer, então? Vou comprar de vocês. Espero que seja muito bom também. Me fala, você quer qual recheio? Quero de leite ninho e brigadeiro. Metade, metade. E me desculpa, tá? Por ter de leite ao seu serviço. Não, o que é isso? Alguma fruta? Tem a fruta também, né? Eu esqueci. Mas tem alguma fruta? Pode pôr morango. Morango. Hum, gostoso e caro também, né? Hum. Ok. Cobertura? Chocolate. Chocolate. E? Tema da copa. Isso. Hum. Tem uma foto do seu marido também. Hum. Nossa. Falta muito ainda, mãe. Oi, voltei. Vim pegar a encomenda. Ah, eu vi você chegando. Falei que o meu menino leva lá no carro pra você. Ah, não? Então tá ótimo. Aí, você tem 40. Deixa eu pegar aqui, senhor. Não quer levar nenhum salgado, não? Agora não. A gente já tá organizando uma festa, tá aqui, tá? E eu quero te pedir desculpa mais uma vez. Realmente, eu vi aqui o tanto de tempo e dedicação que você tem. O bolo ficou maravilhoso. E vale mesmo a pena o seu trabalho, tá? Desculpa, seus vendedores, sei como que é difícil. Não, tudo bem. Eu entendo. Infelizmente, tem algumas profissões que é menos valorizada, né? Que às vezes eu tenho que dar uma aula dessas também. Mas é isso. Boa festa. Aproveita. Obrigada. Dá um abraço no seu marido, tá? Boa sorte. Boa sorte. Ah, o que que foi? Nossa. Esse velho aí, ficando no nosso caminho. Ah, e fazer o quê, maninho? Calma que o plano vai acontecer de pouco em pouco. A gente já tá em paz. Pouco em pouco? Eu tô com pressa. Calma, maninho. Vai dar tudo certo. Falta muito pouco. Nosso plano dá certo e nós ficar o quê? Milionários. Ah, mas eu tô cansado de esperar. Ah, deve ser. Deve ser enfermeira. Certeza. Olá, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Joana. Oi, Joana, bom dia. Eu sou a enfermeira recém-contratada do senhor Antônio. É, pai de vocês, né? Sim. E eu queria entender um pouco mais sobre... Os cuidados. Sim, os cuidados. Então, os cuidados deles são bem simples. Ele tá em anticame, então é só inserir os medicamentos mesmo nele. Não tá tendo alimentação, essas coisas. É só medicamento. E, portanto, a gente mandou a receita pra você, como você trabalha no hospital. Então, você trouxe os medicamentos? Sim, eu trouxe todos eles. Pode me entregar, por favor? Aqui pra você. Esses medicamentos, antes de você começar a inserir pra ele, né, regularmente, eu preciso dar uma olhada em todos. Sim. E aqui estão os medicamentos. Eu já posso lá visitar o paciente. Ainda não. Você pode ficar na sala de estar, esperando? Tá certo. E aí, a gente ainda vai preparar ele. Não, então tá bom. A gente não sabia, tá? Tá. É por aqui. Então, a gente precisa ir lá e trocar essas medicamentos. Tem que ser agora ou logo, antes que ela veja o que a gente tá fazendo. E aí? Mas e, tá demorando muito isso? Como que esse medicamento funciona? Ai, maninha, você é tão bobo. Ao estado que ele já tá, o medicamento simplesmente tá deixando ele morto-vivo numa cama. Então, ele começa devagarzinho e cada vez mais vai deixando ele debilitado. Até a morte, que vai ser trágica. É, é. É confiante mesmo, você tem certeza? Sim, ao estado que ele já tá. Tá bom que seja. Eu quero que isso dê resultado logo. Ai, maninha, você verá. Eu vou dar uma saída e volto. Tá bom. Espera essa enfermeira pra... O que que é isso? Desculpa, senhora. O que você tá fazendo, irmão? O que você tá fazendo atrás da porta, minha? Não, senhora. Desculpa, eu tava procurando um banheiro e eu acabei parando aqui. Deixa ela entrar, maninha, tá bom. Ainda bem que ela chegou, nós estamos precisando dela dar o medicamento pro papai. Entra. Então, você pode administrar esses dois medicamentos pra ele o mais rápido possível. Ele não tomou ainda hoje, tá bom? Eu vou ter saindo que eu tenho que resolver algumas coisas. Não esquece de dar no horário certo. Tá certo, senhora. E são dois de casas. Como tá na receita. Ok. Obrigada pela nossa manhã. Obrigada pela nossa manhã. Senhor, senhor. Tá tudo bem? Quem é você? Onde é que eu estou? Você tá na sua casa. Sou enfermeira contratada pelos seus filhos, tá bom? Mas por que que eu tô assim? Olha, você tá doente. Você tá passando por um tratamento agora. E a única coisa que eu te peço nesse momento é que você fique quieto e descanse, assim como se você estivesse anestesiado. É pra você fingir que tá dormindo, tudo bem, descansando, certinho. Sigilo, por favor. Tá bom. Será que eu tô falando certo? Sim, acho que sim. Da forma que foi. O que que tá acontecendo aqui? O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Fala! Você está escondendo alguma coisa! Fica aqui! O que que é isso? O que que ela fez? Acho que ela tava fazendo uma coisa muito errada, mas eu tava com essa estratégia, né? Porque o meu doce velhinho pai vai descansar eternamente. Ah! Então era isso que vocês queriam comprar a mim? Não, papai, não, não, não. Isso nada que você tá pensando. É um remédio pra você acordar. Eu tô escutando tudo, vocês tão querendo me matar. Pai, por favor, a gente já tava... Eu tô escutando, tô escutando há muito tempo. Sim, a gente tá com... A enfermeira tava tentando te matar. Pai, você não pode fazer isso com a gente? Enfermeira? Eu vou chamar meus advogados. Vou tirar vocês da minha herança. Fora aqui, meu cachorro, que é enfermeira! Só o medo! Eles querem me matar. Ai! Ai! Tá tudo bem, senhor? Tô acontecendo lá. Três, eu te dou por... Deus é minha. Ai, por favor, eu te dou por... Não, 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 não. Não, 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 não. Tá tudo bem, senhor? Tudo bem? Deixa eu te ajudar. O que você tá sentindo? Obrigado por salvar a minha vida. Eu quero poder te oferecer uma recompensa, te ajudar de alguma forma. Não, senhor, a maior recompensa que eu tenho, que eu tive do senhor, é que você agora tá bem, tá vivo. E é isso que eu preciso, somente disso. Vai ficar tudo bem agora, viu? E eu tô aqui pra te ajudar e essa é a maior recompensa que eu preciso, que eu quero na minha profissão. Tudo bem? Vai ficar tudo bem. Sua imprestável! O que você tá fazendo aqui? Seus dias aqui estão contados, viu? Me desculpa, seu Florentino, me desculpa. Vai cazar alguma coisa pra você fazer, anda! Ô faxineira! Você não vai limpar esse chão direito, não? Que parece que eu tô sujo e tão sujo que tá esse chão. Vai limpa logo esse chão. Anda, anda, não fica me olhando, não. Pelo visto, eu tô vendo que você ainda não conseguiu limpar esse chão direito, hein, garota? Olha aqui, ó, você merece isso aqui. Você ainda não limpou nada aqui. Agora pega e limpa esse chão direito, garota! Tá bom, senhora. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora eu quero ver, além de ser um empregado e bunda, ainda rouba o celular. Chefe! Pode falar, meu querido. Você não sabe o que aconteceu. Aquela faxineira, ela roubou o celular, chefe. Além do mais, chefe, ela nem lia com o chão direito. Por favor, chefe, faz alguma coisa. Muito estranha essa história. Mas eu vou chamá-la pra conversar, nós vamos resolver o que está acontecendo, viu? Olha aqui, chefe. Olha aqui ela, aqui, ó. Essa labra. Eu não roubei nada de mim, não. Chefe, pode mandar ela embora. Agora ela vai pagar pelo que ela fez. Vamos parar com isso? Então, meu querido, eu tenho uma coisa pra te falar muito importante. Eu sei que ela não fez isso. Até porque eu tenho que te contar algumas coisas que vêm acontecendo e você não tá sabendo. Mas como assim, chefe? Não tô entendendo nada. Então, a Clara, ela é sua irmã. Lembra aquela irmã que você tava procurando há anos? Muito tempo. Então, eu cheguei a conhecer ela. Ela pediu a oportunidade pra trabalhar junto com você pra ter a proximidade do irmão. Então, se eu for mandar ele embora, você vai junto. Não, Paulo. Você pode ficar tranquilo. Eu vou resolver o mesmo negócio aqui. Não, essas planilhas aí eu resolvo tudo direitinho, tá? Tá, tchau. Pode deixar que eu resolvo. Falou. Ai, dificuldade. Ué? Chamando aqui. E aí? E aí? E aí? Oi, tudo bem? Olá, jóia. Aqui, a Patrícia, acho que é sua esposa, né? Sim. Ela me contratou pra estar fechando na casa. Ah, você que é o Eliane, né? É, jóia. Prazer, Rian. Olá, Rian. Pode entrar, fica à vontade. Obrigada, viu? Você pode ficar à vontade na casa aí. Tá bom. É, então, Rian, onde que eu posso trocar na roupa pra começar o serviço? Tem que é quarto de visita ali, você pode ficar à vontade lá. Ah, tá. Obrigada, viu? De nada. Obrigada, Rian. Obrigada, Rian. Obrigada, Rian. Então, Rian, terminei. É, mas é que a Patrícia não me falou como funciona aqui a casa? Você quer que eu comece lavando as roupas, lavando aqui a área? O senhor poderia me dizer isso? Não, Rian, você pode conversar por onde você quiser. Tem vasilha, tem um banheiro, você que sabe. Ah, tá. Você não importa, né? Não, não importa, não. Ah, sim. Então tá bom. Obrigada. De nada. Rian, mas aqui... Oi? Ah, não, pode deixar. Qualquer coisa que você precisar, você me avisa, viu? Você quer me falar alguma coisa? Não, nada não. Pode ir lá fazer seus afazes. Tchau, tchau. Ô, Rian, eu vou começar limpando a sala aqui agora, assim... Você acha que eu atrapalho o senhor com algum barulho? Não, atrapalha não. Inclusive, aqui tá avisando da limpeza mesmo. Ah, se eu atrapalhar, pode falar, viu? Não, pode ficar à vontade. Então, Rian, você trabalha só dentro de casa, assim, no computador? É, eu trabalho mais aqui, resolvendo os negócios, fazendo as planilhas. Ah, sim. O senhor deve gostar, né? O meu serviço é ótimo, eu adoro ele. Ele não tem patrão enchendo esse saco, nem nada. Isso é bom demais, né? Isso é ótimo. E a Patrícia, sua esposa, ela só fica viajando, né? Não, a minha esposa viaja bastante. Entendi, mas assim, vocês convivem bem rianta, assim, porque ela fica fora e tal. Não, não quero ir me trometer, sabe? Não, o nosso convívio é ótimo. Ah, sim. É porque o senhor parece ser um muito bom, né? Ah, obrigado pela elogia. Hum. Ô, Rian, você me dá licença? Ah, sim, fica à vontade. Então, Rian, eu já terminei os negócios de hoje, tá? E também já demorar de ir, né? Que a Patrícia falou que eu podia ir embora quatro horas. Mas amanhã eu volto, tá? Faltam umas roupas pra lavar as áreas, tá bom? Não, tá tranquila, é bastante coisa mesmo. É, verdade. Eu vou trocar de roupa aqui, viu? Tá, beleza. Rian, então eu vou lá, viu? Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, Rian. Até amanhã. Tchau, tchau. Ah, então, amiga, é isso mesmo. Eu sei como é que é, mas aqui eu vou desligar aqui, viu? Porque agora eu vou começar a trabalhar aqui. Na verdade, eu tô trabalhando numa casa aqui e tem um homem. Pensa num homem bonito. Mas ela é casada, só que a esposa dela só fica viajando, sabe? Eu fico o dia inteiro com ele sozinha, você acredita? Mas aqui eu vou desligar. Um beijo pra você, tá? Tchau. Tchau. Rian, licença. Vou limpar aqui, tá? Pode ficar à vontade. Nossa, Rian, não sabia que você era tão musculoso assim, não? Você faz academia? Eu gosto de praticar exercício físico. Nossa, é bem forte, hein? Ô, Eliana, não gosta muito, não? Volta fazer seu serviço. Ah, tá. Ah, desculpa. Aqui, Rian, deixa o sapato aqui de novo. Eu guardei ontem. Ô, Eliana, deixa eu te perguntar. Você não acha essa roupa bem inadequada pra esse serviço, não? Por que o senhor não gostou, não? Assim, na verdade, eu vim com esse vestido é porque ontem eu já limpei casa, né? E hoje eu vim só lá pra roupa, sabe? Não, mas eu acho bem inadequada essa roupa pra uma casa de família. Ah, sim. O senhor me desculpa, então, tá? Vou ligar pra minha esposa ao jeito. Amor, você já tá voltando? Eu não tô aguentando mais essa empregada aqui, não, vida. Ela é bem sem respeito, viu? Volta logo, viu? Tô precisando de ser aqui em casa. Tá, tchau. Beijo, tchau. Ah, menina, agora é só aproveitar, né? Deixa eu ver. É, mandei o serviço pro Rodrigo lá já, já acabei. Tô de boa. Aproveitar o resto do dia, né? Tirar de folga. Ô, Eliana, eu já acabei o serviço. Já tô indo embora, tá? Tá tranquila, Eliana. E o senhor me desculpe ter vindo assim, sabe? Não, na próxima vez você vê com a roupa mais adequada, viu? Tá bom, eu vou pegar esse copo aqui, tá? Com licença. Ai, Eliana, desculpa. Sai fora daqui. O que que é isso? Eu sei que você gosta, você não gosta, não. Que gosta? Sai fora daqui, que falta de respeito. Essa é a minha memória toda. O que, Eliana, desculpa? Olha a roupa que você vem aqui pra minha casa primeiro. Isso é uma casa de família. Eliana, desculpa, por favor. Não, tem nada de desculpa, não. Sai fora daqui, eu não quero ser mais trabalha aqui em casa. Não, Eliana, eu preciso desse risco. Não, se eu precisasse desse, eu não faria o que você acabou de fazer comigo, o que você fez ontem também, dando em cima de mim. Sai fora daqui. Eliana, me desculpa, por favor. Não, eu não aceito perdão seu, sai fora. Não fala nada pro Patrick, senão, por favor. Sai, não quero mais ser aqui em casa. Eliana, me desculpa, eu não queria fazer isso, me desculpa mesmo. Ai, o que que você fez comigo, gente? Difícil, viu? Eliana, você me desculpa mesmo, eu não queria fazer isso. Não precisa mais aqui em casa, não. Eu te desculpo, mas vai embora daqui. Tá bom. Desculpa mesmo, tá? Eu não queria isso, não. Se não quiser, se não tivesse feito. Difícil esse povo hoje em dia. E aí? Você acha que hoje em dia ainda existe homem fiel assim na relação? Deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.